O nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você Mas somos nós que precisamos crer O nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você Mas somos nós que precisamos crer O Senhor é Deus desde o início dos tempos Estava em seu trono, desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Pois no trono tu estás Somente teu é o poder Sobre os céus até o mar Somente a tua voz faz A tempestade se acalmar Somente a ti dar em nós Tudo que há em nós Tudo que há em nós Tu és Deus Iremos te adorar O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Desde o início dos tempos Estava em seu trono Desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Sei que posso te chamar Pois no trono tu estás Não mudará Não mudará Não falhará Não falhará Não se calará Pois tu és Deus Não mudará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não se calará Pois tu és Deus O Senhor é Deus Desde o início dos tempos Estava em seu trono Desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Sei que posso te chamar Pois no trono tu estás E não mudará Não falhará Não falhará Não se calará Pois tu és Deus Pois tu és Deus No canto Ai Jesus Encontre SimbluFA Você Não falhou E assim Bajoso Seiren Ou Quinta SS Obrigado.